B.J. Robinson e B.J. Zion Trazendo as melhores no forró romântico Espera, não é o que você tá pensando Se acalma, a cena que acabou de ver nessa cama Não passa de uma aventura sem sentimento Já ia te contar agora, não chora Eu só te peço muita calma nessa hora Você precisa me escutar, não me ignora Não tô perdendo pra você voltar Nem quero outra chance porque eu sei que não mereço Se eu errei você também errou Está comendo exatamente tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor, pra fazer amor Quantas vezes eu estive e dei Que você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor, pra fazer amor B.J. Robinson e B.J. Zion Exclusividade no forró romântico Espera, não é o que você tá pensando Se acalma, a cena que acabou de ver nessa cama Não passa de uma aventura sem sentimento Faz tempo, já ia te contar Agora, não chora Eu só te peço muita calma nessa hora Você precisa me escutar, não me ignora Não tô perdendo pra você voltar Nem quero outra chance porque eu sei que não mereço Se eu errei você também errou Está comendo exatamente tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor, pra fazer amor Quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor, pra fazer amor Quantas vezes que eu te beijei E você só me negou Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Espera, não é o que você tá pensando Não é o que você tá pensando